Música 23 de julho, dia de Santa Brígida. A santa de hoje nasceu na Suécia, no ano de 1302. Ela que foi entregue em casamento para um jovem chamado Ufo, príncipe. Mas que deixava reinar em si muitas paixões desregradas. O jogo, a luxúria, enfim, já estavam casados. O seu objetivo era ser instrumento de santificação para aquele esposo, como todas as pessoas casadas. Muita oração, muito sacrifício, enfim, ela pôde alcançar esta graça. O esposo converteu-se, começaram a participar de romarias, peregrinações, até que com 32 anos, ele chegou a falecer. Já tinham oito filhos. Ela já tinha construído um hospital, onde já servia o Senhor na pessoa dos enfermos. E ela prosseguiu, sem se descuidar da formação dos seus filhos. Ela pôde alargar o coração cada vez mais para o serviço dos mais necessitados. Os santos nos revelam com as suas histórias que um coração em Deus cabe muita gente. Era, sim, o coração de Santa Brígida. Ela que mergulhava a sua vida na devoção ao sagrado coração de Jesus. Na paixão do Senhor. Na devoção profunda, verdadeira, à Virgem Maria. E claro, aquele espírito de adoração, de celebrar com a vida o Santíssimo Sacramento do Altar. Ela passava horas e até em vigílias em adoração ao Senhor sacramentado. A consequência disso também foi o surgimento de uma ordem, tanto masculina como também feminina. Frutos desta devoção, desta vivência, desta intimidade com o Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, é alargar a alma. Mais do que abrir os braços, é deixar Deus agir através de si. Santa Brígida teve também muitas revelações particulares, que até hoje edificam muitas almas que buscam a Deus. Peçamos a intercessão da Santa de hoje, que com 71 anos, entrou na eternidade. Esta é a nossa vocação, passar por essa vida fazendo o bem, em nome de Jesus, e receber o prêmio da eternidade com Ele. Então rezemos, pedindo a perseverança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos quer em Ti, nesta vida tão passageira e para sempre no Teu amor. Para isto, Jesus, derramai o Espírito Santo sobre nós e dai-nos a graça de sermos centrados no mistério da Eucaristia e de perseverarmos em Ti até o fim e colaborarmos para que muitos encontrem o Seu reino. Amém. Santa Brígida, rogai por nós. Amém.